Agora você ligou, agora não vê mais Você é a piada, hein? O maleado foi eliminado O maleado foi eliminado O maleado foi eliminado O maleado foi eliminado Chegue um pouco mais perto O maleado foi eliminado O maleado foi eliminado O maleado foi eliminado O maleado foi eliminado Um aliado foi eliminado. Agora você me vê, agora não vê mais. Você eliminou o inimigo. Isso vai ser diferente. Um aliado foi eliminado. Você rouba de nós. Nós roubamos de você. Um aliado foi eliminado. 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 Você foi eliminado Triple kill O maleado foi eliminado Já fomos nós Neutralizado O maleado foi eliminado O maleado foi eliminado Um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado, sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado, 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 um aliado foi eliminado O que é isso? Isso vai ser divertido. 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 Eu vou muito rápido. Eu posso correr. Neutralizado. Isso vai ser divertido. Eu não tenho nenhum fone eliminado. O inimigo foi eliminado. O maniado foi eliminado. O maniado foi eliminado. O sis por que o cane é susto. Isso vai ser divertido. Isso vai ser divertido. Essence Home. Sua equipe destruyente 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 O que é isso? Executável. Desenvolve.